Nossa live de hoje é pintando essa fofura aqui, ó, essa alcinha. Essa alcinha é um tema chuva de bênção, é um tema bem pedido, né, as mamães gostam bastante. E eu vou pintar hoje numa camisetinha rosa, tá, gente? Essa é uma camiseta 100% algodão. A gente vende, tem dela no ateliê pra vender também, tá? Todos os contatos comerciais já tá aqui na descrição dessa live, tá, gente? Como prometido, eu disse que ia já colocar pra ficar melhor pra vocês, tá bom? Eu vou já já iniciar, vou esperar o pessoal entrar aí, a gente já tá com algumas pessoas. Já vai me dizendo como é que tá o áudio e a imagem, tá, gente? Pra ver se tá legal pra vocês, pra já já a gente poder dar início aqui, tá bom? Eu trouxe ela toda completinha pra gente poder pintar aqui, tá? Ruth, boa tarde, querida. Edneuza, boa tarde, bem-vinda. Oi, Maria Célia, boa tarde, Vilma Xavier, Cecília. Boa tarde, querida. A gente tá bem, graças a Deus, e você? Mamãe, daqui a pouco chega aqui pra acompanhar, tá, gente? Boa tarde, querida. Boa tarde, Flavinha, boa tarde, meninas. Elizabeth e Guilherme, boa tarde, querida. Lucimara Morena, Maria Célia. Muito lindo, Flavinha, esse gráfico. Então, vai ficar mais lindo depois de pintado, né, Maria? Oi, Alcélia, boa tarde, querida. Milena Carneiro, boa tarde. Ansiosa pelas minhas encomendas, mas vou esperar. Isso aí, Milena. Muitas meninas que encomendaram, né? A gente já fez envio de várias remessas. Quem encomendou agora recentemente, a gente já fez envio ontem, tá, gente? Eu sei que tem muitos clientes aí, né? A gente tem muitos clientes, graças a Deus. E sobre o estêncil de assinatura, a gente pegou a primeira remessa, já mandou pra fábrica, já tá recebendo essa semana que vem, já tá chegando. E a gente já tá fechando o pedido com mais outra remessa, tá? Então, até segunda-feira a gente tá fechando o pedido. Então, muitas pessoas que deu nome, eu entrei em contato. Muitas eu não consegui, tá, pelo WhatsApp. Procurei, mas não achei. Ah, e pra isso, quem for querer o estêncil de assinatura, eu vou tá deixando o link do WhatsApp comercial, porque fica mais fácil pra nos chamar, tá, gente? Pra poder passar o pedido. O estêncil de assinatura é esse, no qual eu utilizei na outra semana, acho que há 15 dias atrás na live, eu mostrei como eu fiz a aplicação da minha assinatura na pecinha, né? A letrinha, ela é bem pequena, a letra maiúscula tem meio centímetro, as demais é bem pequenininha, né? Vocês viram que na live eu mostrei como eu fiz a assinatura e ficou super delicada, certo? Então, quem for pedir a assinatura ainda dá tempo pra segunda-feira, tá, gente? Pode chamar no WhatsApp comercial, o link tá na descrição aqui da live já, eu já deixei o link, porém, eu vou pedir pra mamãe colocar aqui no primeiro comentário o link do WhatsApp pra vocês. Deixa eu ver se eu consigo aqui, tá? Eu vou tentar aqui colocar, porque... Fica melhor pra vocês chamar bem certinho, tá bom? Deixa eu ver se eu consigo aqui, tá, gente? Hum... Deixa eu tentar aqui, tá, vou... Eu vou colocar aqui nos comentários, acho que eu vou conseguir. Só um instante, tá, gente? Tá, gente? Pronto, pessoal, acho que eu consegui colocar aí, tá? Pronto, pessoal, acho que eu consegui colocar aí, tá? Pronto, eu consegui colocar, gente, então o WhatsApp comercial é esse que tá aí, tá, no primeiro comentário, e Lourdes tá perguntando, isso, é o modelo 3, tá, Lourdes, esse daqui é o modelinho 3, tá, a gente tem 3 modelos, mas esse daqui é o 3, o modelo 1 e o 2 tá chegando, semana que vem tá chegando, tá? Deixa eu ver quem mais falou aqui, pra gente já dar início, tá, pessoal? Socorro Malvéria, Malveira, boa tarde, Xerlande, boa tarde, Silvânia, olá, boa tarde, saudades, não pude assistir esses últimos, pois estava nas costuras junina, bem-vinda de volta, querida. Lenice, boa tarde, querida, Andréa Pereira, esqueci de pedir a caneta, será que dá tempo? Milena, Milena, se eu não mandei teu pedido, Milena, dá tempo sim, dá tempo sim, porque é tanto cliente que depois tu reforça aí, vi qual foi teu pedido, se foi de assinatura e ainda vai chegar, ou se foi de pincéis, aí tu me reforça aí a memória, que se tiver por aqui ainda, dá tempo sim. Boa tarde, querida, Deus abençoe a todos, Natan Vaqueira Oficial, mamãe é que sabe o nome da pessoa, Marliette Rodrigues, boa tarde, Maria Santoro, Tatiana e Paulino, chegou, querida, bem-vinda. Ainda não usei os pincéis, porque estou me recuperando de uma cirurgia nos dois braços, mas estou ansiosa para usar, viu, uma chave é, minha linda, boa recuperação para você. Logo, logo, você estará de volta pegando seus pincéis, em nome de Jesus. Sônia de Melo, boa tarde, querida, somos todas, Flaviette. Esses que você mostrou, isso, Lourdes, Flavinha, já curti, compartilhei, Maria Célia, obrigada, Maria Célia, meninas, faz como Maria Célia fez, tá? Curte aí, compartilha para ajudar aqui o canal a crescer e a gente trazer mais conteúdo gratuito para vocês, tá bom? Segunda-feira cedo vou mandar os três nomes, ok? Tá certo, Lourdes? Pode mandar, querida. Hoje à tarde eu vou fazer atendimento, tá, gente? Dia de sábado à tarde eu não costumo fazer atendimento, porque depois da live eu estou só o bagaço. Mas eu estou com muita gente para atender no WhatsApp, senão vai acumular para segunda-feira. Então, depois da live eu vou dar um tempinho e vou voltar a atender lá no WhatsApp. Então, quem deixar a mensagem lá, eu vou estar atendendo ainda hoje, tá certo? Marli Ramos, boa tarde. Boa tarde, Anne, boa tarde, socorra, Ruda, Inês Vicente, boa tarde, fica bom pintar em fralda de barrado, fica assim, querida. Tá lindo esse desenho. Maria Bispo, boa tarde, querida. Léa Tavares, boa tarde. Emanuele, boa tarde. Flávia, pinta aquele risco, pinta aquele risco, mandei para vocês, só sei pintar por vídeo. Tenho cinco peças, tenho cinco peças. Maria, agora eu estou sem a memória, não está muito boa para lembrar qual foi o risco não, viu minha querida? É porque a mente aqui é para tanta coisa, mas depois eu dou uma olhadinha lá, tá? Estão mais tarde, eu pedirei a caneta, então mais tarde. Tá certo, Milena? Silvânia, qual o preço desse extenso assinatura? Fiz uma, porém, para a fralda ficou grande. Silvânia. Silvânia, esse daqui eu falei com o pessoal da fábrica que fizesse bem pequeno, porque a minha necessidade é trabalhar com a letra bem pequena, né? Então, esse daqui, a altura da letrinha maiúscula é meio centímetro, tá certo? Eu coloquei aqui há quinze dias atrás, estampei na fraldinha para que todo mundo visse e ficou super delicada a peça, tá? Estampei até em outra que está aqui e também ficou super delicada. Deixa eu só mostrar aqui bem rapidinho para vocês para a gente começar a dar início, tá gente? Porque a gente vai pintar bastante coisa aqui. Deixa eu mostrar aqui, eu até fiz um vídeo e postei ontem na rede social. Ó, essa daqui, ó, aqui é a assinatura, tá? É bem delicadinha ela, tá vendo? Aqui é uma peça, né, que está pintada. Aí eu fiz até o vídeo fazendo demonstração dela, coloquei aqui no cantinho. Se eu não quisesse usar o nome Flávia Artesã, usaria só o nome Flávia, tá? Mas, como a peça é grande, é uma toalha, eu resolvi colocar o nome Flávia Artesã. E ficou assim, ó, bem delicadinha a peça. Então, essa é essa fonte aqui, tá? Para quem for pedir, essa é a fonte 3, tá? Modelinho 3. Aí vai, depois você chama no WhatsApp. E qualquer dúvida, deixa aí no comentário que a gente vai respondendo, tá bom? Daqui a pouco a mamãe chega. Eu vou começar aqui, eu vou iniciar o fundo aqui da pintura. Vou iniciar com o azul soft. Azul soft. Hoje eu tenho plaquinha, tá? Eu estava sem plaquinhas. Não era nem que eu não tinha o isopor. Eu estava com o isopor, só não tive tempo de cortar. Mas, agora, eu estou com bastante. Estou abastecida aqui de plaquinha. Eu vou fazer o teste aqui com esse pincel macio, para ver se fica legal, tá? Estou com o azul soft. Esse pincel aqui é cerdas macias, cerdas sintéticas macias. Para você usar em peças delicadas. Para usar em pecinhas de algodão, ele é bem, bem macio, tá, gente? Estou usando aqui. Esse gráfico aqui, ele está arriscado todinho com a canetinha mágica, tá? Eu fiz até um vídeo lá no Instagram, para fazer demonstração. Eu coloquei o gráfico por baixo da camiseta. É, imprimi ele num tom bem escuro, né? Num tom preto. E risquei com a canetinha fantasma. E deu super certo. E essa pecinha é uma pecinha rosa. Na peça branca, a gente vê bem melhor, lógico, né? Na peça de cor, é um pouquinho chato. Mas, se você tiver paciência, você consegue. Atentando o gráfico que eu postei para vocês. Aqui, ó, nesses intervalos, é tudo estrela. Eu apaguei, tá? Eu apaguei porque eu quero fazer as estrelas com estêncil. Eu vou usar esse estêncil aqui, ó. Vou usar esse padrão aqui, esse tamanho aqui, tá? Pode ser qualquer estêncil que você tenha aí. E esse daqui, a gente tem no nosso catálogo da Modolex para vender. Eu vou usar esse tamanho. Tem também da Opa. Também, é, vários tamanhos de estrela. Então, o que você tiver aí disponível, que tiver estêncil de estrela, vocês podem usar aí, tranquilamente. Quem não quiser fazer a mão livre, tá, gente? Ou então, o próprio gráfico já tem a estrela, aí vocês podem estar fazendo. É porque com o estêncil é muito mais rápido e prático, né? Aí, esse pincel aqui, pessoal, ele é o Castelo C556. Esse é o número zero que eu tô usando. Eu esqueci de ligar. Uau! Agora foi que eu lembrei, acredita? Puxa, tá ligado? Eu só esqueci de ligar aqui no controle. Ah, tá, tá, tá. Sim, senhora, olha. Vai ter partes que a gente vai ter que pegar um pincel menor pra não invadir as áreas que não vai ser essa cor. Tá certo? Deixa eu puxar pra cá. Ó. 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 Eu já coloquei aí, só não sei se eu fixei, mãe, o contato comercial. Tá, não. Eu não sei, não, como é que fica. Coloque aí. Só é a senhora copiar o link do WhatsApp. Não, a senhora sai clicar quando a senhora for. Tá aqui, ó. Não, a senhora aí já tá indo pro WhatsApp. Parece que não vai, não tem. É porque a senhora tá indo pelo... Vai pelo meu celular, que pelo meu celular eu fiz por ele. É. Eu até mandei o link pra senhora, pra ficar mais fácil. É só ir lá no WhatsApp e pegar o link, colar, copiar e colar. Pronto, pessoal. A mamãe conseguiu aí fixar o WhatsApp comercial, tá? Pra quem for fazer algum pedido ou querer tirar dúvidas sobre os produtos. É só chamar lá no WhatsApp, certo? Eu sempre coloco a tinta no pincel e tiro o excesso. Eu não venho diretamente com muita tinta na peça pra não escurecer demais. Mas... Por mais que a cor seja clara. Eu paro a onda, hein? Rapaz. Aqui, Ana Maria. A partir de Ana Maria. Tu ainda leu dela? Não. Não, acho que não. Mas eu sei que é a partir daí. Lindo projeto de Ursinhos. Beijo, Flavinha. Obrigada, Ana Maria. Maria Célia. Muita vontade de pintar, Flavinha. Ainda estou com o gesso. Quebrei o tornozelo. Ô, minha querida. Deus abençoe sua recuperação. Um breve você vai estar aí pintando. Se Deus quiser. Simone Santos. Boa tarde, meus amores. Saudades. Oi, Simone. Boa tarde, querida. Genilma Reis. Boa tarde. Olá, Genilma. Boa tarde, querida. Oi, Elisilda. Boa tarde. Assistindo você aqui de Lucas do Rio Verde, Mato Grosso. Oi, Elisilda. Boa tarde, querida. Está bem distante da gente. Adorei este especial de... Adorei. Ah, tá. Ela quer dizer estêncil. De estrelas e bolinhas. Andréa Pereira. É, ele é lindo, Andréa. E ele é 14 por 14 o tamanho dele. Flavinha. É uma fralda ou uma camiseta, essa peça? Maria Célia está perguntando. Essa peça aqui é uma camiseta. É, Flávia, eu usei ontem um estêncil de estrela, Sônia de Melo. Oh, foi mesmo, Sônia. É o valor do estêncil de assinatura, Silvânia Alves. É 20 reais, Silvânia. 20 reais o estêncil. E para enviar ele, o frete fica por 10. Edna Manoel, boa tarde. Oi, Edna. Boa tarde, querida. Inexistente. Para pintar nessa roupinha, qual o tamanho do risco? Olha, esse daqui eu vou medir agora, tá? Porque eu não tenho noção. Que tamanho é esse? Deixa eu medir aqui. Deixa eu medir aqui. É uma camiseta para tamanho um ano, essa daqui. Não, tamanho dois anos. Aqui tem 18 centímetros de altura, tá? Esse gráfico. Porque a camiseta é grande. Se for uma camisetinha menor, ou se for para você pintar aí numa fraldinha, eu te aconselho a pintar de 14 a 15 centímetros, que é a medida certa da faixa, né? Da fralda. Pronto, agora eu vou trocar de pincel e vou vir com um pincelzinho menor para a gente ir nas partes que esse maiorzinho não consegue. É a Eliane Araújo. Boa tarde, queridas. Tudo bem com vocês? Depois quero ver o existente. Olá, Eliane. Boa tarde. Estamos bem sim, querida. Tá certo. Depois você chama no WhatsApp que vai subir os catálogos. Gente, os catálogos estão recentemente atualizados, tá? Tevemos problemas com os links. Tinha link que o pessoal abriu da OPA e é para o da Moodlex. Ou vice-versa. Daí eu consertei. Então, tá todo consertado, tá? E tá atualizado com todos os produtos que a gente tem aqui. Porém, mês agora de julho, né? Que a gente hoje é 1 de julho. Semana que vem tá chegando a remessa nova da Moodlex. Inclusive, tá chegando os modelos novos que eu desenhei. E eu vou adicionar ao catálogo todos os extensos novos, tá certo? Gente, os de alfabeto, que vai ser chaveirinho, né? O chaveirinho de alfabeto. Ficou a coisa mais linda. Já recebi a imagem. A fábrica mandou pra mim. E eu fiquei apaixonada. Tá muito lindo. É a Áurea Aparecida. Boa tarde, meninas. Que Deus abençoe vocês. Amém. Olá, Áurea. Amém, querida. Bem-vinda. Maria Santoro. Flávia, quando chega os pincéis? Estão faltando? As meninas querem o mesmo que eu. Os pincéis... Ó, o que tá faltando... É... Eu fiz pedido da Condor. Vou fechar pedido com a Castelo, que já tem pincéis que tá faltando. O da Condor, eu tô esperando só a resposta da empresa, tá? Pra fechar o pedido. Então, acho que nesses 15 dias tá chegando tudo. Condor, Castelo... Tigre, a gente tá abastecido, tá? É... Gisele Arruda. Boa tarde, Flávia e Dona Luzia. Tudo bem com vocês? Muita chuva. Pois é, Gisele. Bastante. Hoje tá... Eu atrego a hoje. Oi, Gi. Boa tarde. Realmente, muita chuva, Gi. Muita, muita chuva mesmo. Betânia Gurgel. Boa tarde a todos. E Flavinha e Dona Luzia. Olá, Betânia. Boa tarde, querida. Bem-vinda. A Inês da Vida. Obrigada por sempre responder pra gente. Imagina, querida. Mônica Lopes. Boa tarde, minha linda. E a todos. Oi, Mônica. Boa tarde, querida. Bem-vinda. É a Josilda Araújo. Boa tarde a todos. Amo você, Flavinha. Oi, Josilda. Boa tarde, querida. Obrigada, tá? Pelo carinho. Ó, gente. Terminei o preenchimento aí de fundo com a cor azul soft. Agora, eu vou vir aqui com... Deixa eu ver. Eu acho que eu esqueci de pegar ele. Achei. Eu vou vir aqui com azul... Com turquesa. Pode ser as hortências, se você não tiver o turquesa. Certo? A gente vai trabalhar agora a profundidade. Cantinho do pincel, porque eu vou trabalhar mais esses cantinhos aqui, ó. Ó. Então, todos os cantinhos, ó. A gente dá profundidade e sempre esfumando pra não ficar marcação, tá, pessoal? Esse pincel aqui é da Castelo, referência C523. Esse é o de número 8. Então, eu vou todo em volta aqui, ó, do desenho e vou fazendo todo esse movimento. E aí, ó, do desenho e vou fazer tudo. Vem, ó, do desenho e vou fazer tudo. Vem, ó. E aí, ó. E aí Eliane Araújo, muito bom assistir pela TV. Fica bem grande, né Eliane? Dá para ver bem os detalhes. Fica bem grande. 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 Agora a gente vai trabalhar a pele da alcinha, ok? Eu vou fazer aqui a pele dela de base. Eu vou usar aqui a cor palha. Mônica tá perguntando, você fez uma base com branco e depois entrou com a cor de fundo? Não, não. Então, esse daqui eu fiz, a base que eu fiz a base que eu usei aqui foi o azul soft mesmo e fiz a profundidade com o turquesa, mas eu não usei branco não. É porque como a peça, é porque como a peça é rosa, aí as cores ficam diferentes, né? Mila, boa tarde, boa tarde, boa tarde, boa tarde, boa tarde. Esse é o número 2, esse é o número 10. Esse é o número 10. Deixa eu aproximar um pouquinho. Deixa eu aproximar um pouquinho. Em peça assim de cor, pessoal, sempre dá diferença, tá? Se você for pintar com essas mesmas cores que eu tô pintando aqui nessa pecinha rosa, se você for pintar numa peça branca, vai dar diferença de cor. Esse detalhe aqui é o pescoço, tá, gente? Ó, aqui. Pode pintar por cima de tudo aqui que tá o rostinho, tá? Tchau. 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 Oi, Dalmira. Tava com saudade, querida. Estamos aqui novamente, né? Graças a Deus. Voltamos ao sábado à tarde. Deixa eu colocar mais tinta aqui. Para a gente pintar a patinha. Vou subir aqui, ó. A gente vai pintar a patinha, tá? Prontinho. Agora a gente vai trabalhar a modelagem. Modelagem. A gente vai vir com a cor. Essa é a cor da minha paleta, bambu seco. Aqui. A gente vai vir com essa corzinha. Aí, o que que acontece? Se você ainda não fez, a receitinha tá aqui no canal. Caso você não fez e não queira fazer, Vocês podem mudar a cor de base da alcinha, tá? Ao invés de usar a cor palha, você vai usar com areia, ok? Usa com areia e depois você vai modelar com a cor camussa, certo? Depois eu mostro o tom de profundidade. Porque eu usei aqui a cor palha. Vou modelar com a cor bambu seco. Depois eu vou dar profundidade com a cor camussa. Porque eu quero o tom da pele dessa alcinha bem clarinha, tá? Vamos voltar aqui para o rostinho. E eu esqueci de pintar aqui, gente, ó. E aqui também faz parte da orelhinha que tá escondida por trás do laço. Aqui também, ó. Acho que não tá faltando nada, não. Essa parte aqui pega da manga do vestido, tá? Essa partezinha daqui é da manguinha do vestido. Então, bora lá. Vou modelar com a cor bambu seco. Receitinha tá aqui no canal. Vou querer a pele dela bem delicadinha. Por isso que eu vou usar esses tons aqui, tá? Modelou e esfumou. Não deixa marcado não, tá? Tá? Cristiane, boa tarde. Oi, Cristiane, boa tarde. Nilceia Artes, boa tarde. Flávia, voltando a assistir suas lives depois de um tempo ausente. Oi, Nilceia. Seja muito bem-vinda, querida. A Socorro Malveira. Tô perguntando qual é essa cor. Essa aqui é a bambu seco da minha paleta. A receitinha tá aqui no canal. Terezinha Pires, boa tarde, meninas. Oi, Terezinha. Boa tarde, querida. Bem-vinda. Carminha Souza, boa tarde, meninas. Olá, Carminha. Boa tarde, querida. Bem-vinda. Bem-vinda. Boa tarde, segundo... Como é? Quando eu fui ler, a mensagem ficou apagada. Não deu tempo ler, não. Boa tarde, chegando hoje no canal. Beijo, Maria Santos. Eu acho que ela é pela primeira vez. Oi, Maria Santos. Boa tarde, querida. Seja muito bem-vinda, tá? Ao nosso canal. Todos os sábados a gente se reúne aqui a partir das 14 horas, ao vivo. Chegou ela. Tava com saudade de você, Sônia. Uhul. Cheguei atrasada, mas cheguei já com um bolinho de laranja, Dona Luzia. Flavinha, tudo bem com vocês? Tudo bem, Sônia. A gente tava falando em ti, acho que há uns 10 minutos atrás. Mamãe já falando. Cadê Sônia? Ela disse que ia preparar o lanche, né? Pra live. Aí, apareceu. E mais com um bolinho de laranja. Ó, que delícia. Imagina com um copinho de café, hein? Aqui tá... O tempo... O clima tá gostoso, tá, gente? Aqui em Pernambuco. É muita chuva, né? Mas, porém, tá bem gostoso. Tá bem agradável o clima. Bem-vinda aí, tá, Sônia? Sente-se. Puxei a cadeira e sente-se pra fazer parte aqui, tá bom? Ó, agora eu vou vir com camuça e vou da profundidade, ok? Depois, se eu sentir necessidade, aí eu vou pegar outro tom pra fazer... Pra fazer a profundidade seca, tá? Da pecinha, da alcinha. Vou voltar pra cá. Agora, a gente vai trabalhar a profundidade aqui. Tchau. 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 Já no sofá de boa Bora lá ver esta lindeza A Sônia de Mello respondeu Essa minha chará é muito engraçada Fazendo nós ficar Vontade de comer esse bolo Pois é, Sônia Ela ama Deixar a gente com água na boca Maria Santos está perguntando Oi, você antes Já preencheu o rostinho Sem Com que cor? Obrigada A cor que eu usei Como preenchimento foi a cor palha Depois eu vim modelando com a cor Bambu seco, que é da minha paleta A receitinha está aqui no canal E agora eu estou vindo com um tom De camussa Para dar profundidade Boa tarde Flavinha e Dona Olivia Mas que belezinha esse gráfico Beijo Oi, Dadiana Boa tarde, querida Bem-vinda Sônia está convidando a outra Sônia Para comer lá também Olha aí A Emanuela está dizendo Flávia, você tem esse porta-pincel Que é como um estojo para guardar pincéis da Castelo Para vender? Olha, eu estou com algumas unidades Hoje até uma cliente entrou em contato comigo querendo também Me chama no WhatsApp que eu te mostro os modelos deles Eu tenho três modelos Vai sair essa semana que vem e vai ser postado o vídeo Tá, gente? Vai ser liberado Vocês gostaram A Sônia? E a fralda vai ser usada justamente a Sônia Por isso que a gente fez aquela dica super rápida Porque quem for aplicar ela Aí vai aplicar na fraldinha, né? Com aquela Sônia E o trabalho fica bem delicado Breve vai estar aqui, tá, pessoal? No canal Pronto Agora eu vou vim com o branco e vou iluminar, tá, gente? Nas áreas onde já está clara A gente vai vim com o branco Branco puro Não precisa diluir ele, tá? Toda vez que tento pintar o olho nesse formato Fica estranho Simone Santos Fica estranho Eu não costumo pintar muito nesse formato, não Hoje eu resolvi colocar Esse formato de olho Mas bora simbora Espero que fique bom, né? A Sônia tá perguntando Opa, perdi Que estojo é este? É estojo da Castelo Da Condo Pra quem vai viajar Pra levar os pincéis e não machucar eles Aí coloca nesse estojozinho Tipo um porta-joia Naquele que as pessoas que vendem joias também Né? É, naquele estilo Eu tô com poucas unidades Mas É Eu vou mostrar lá no WhatsApp, tá? Carina Romero Olá, bonita Boa tarde a todas Olá, Carina Boa tarde, querida Eu acho que ela não é daqui do Brasil, não É, não Eu só entendi e ela falasse Tem coisas que eu não entendo Tem coisas que eu não entendo Gisele Desculpa, não vi essa dica da Sianinha Onde foi postada? Aqui no canal É do YouTube mesmo, Gisele Pode ir lá que tá lá o vídeo Que ela postou Foi quando, Flávia? Eu liberei sexta-feira Ontem Foi liberado ontem Flávia, você viu a Camiseta que eu pintei Nossa Senhora Aparecida Dei de presente pra minha neta Cecília Aquela Camisetinha que ela pintou? Eu vi sim, querida Eu fiquei apaixonada Você postou lá no Instagram Eu até repostei E lá no grupo, né No meu grupo lá do Facebook Eu fico encantada Porque Nossa, a gente quando pinta uma peça aqui na live E as pessoas executam ela Eu fico mega feliz Porque a gente vê, né Muita dedicação Em assistir Em executar do seu jeitinho Nossa, ficou lindo Viu? Parabéns Parabéns mesmo Ó, gente Por enquanto Eu vou esperar secar um pouco Aí agora a gente vai trabalhar O lacinho Tá? O lacinho Eu vou usar primeiro A base suave Ela disse por isso Não vi ainda Mas a Flávia colocou Nos stories do Instagram E eu também coloquei no meu É, ontem também Coloquei O link Mas tá disponível aqui no canal Pra quem quiser assistir É bem Bem rapidinho o vídeo É só ensinando Trançar Assim a minha Gente, aqui é a base suave Quem não fez E quiser fazer receitinha Tá aqui no canal Tá? Tchau 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 Obrigada. A gotinha do remédio pingou na minha boca. Ó, base suave. Agora, eu vou pintar em tom de lilás aqui, tá? Vou vir aqui com a cor lilás. Lilás da Acrylex, certo? Sônia falou, o grupo está com peças e kits lindos, meninas e meninos, super criativos. Estou com a mais presente no grupo. Tem um tempinho de minuto, já olho o grupo Cacacá. Uhul! É, né, Sônia? Sônia é VIP. Vocês falando de bolo, eu tive que ir fazer um café Cacacá Simone Santos. Ô, Simone, não é isso, né? Um cafezinho, ô, delícia. O café já está pronto. Ó, o tal do bolo de laranja, nossa, é muito gostoso. Sônia, tu acertasse no lanche da gente, viu? Bolinho de laranja, gente. Muito gostoso. Mas também, ó, Sônia, eu ainda tenho canjica e pamonha, tá, querida? Não me faz inveja do seu bolo. Pronto, Sônia. Toma, Sônia, tá vendo? E Flávia fez um bolo de milho daquele especial. Mas não deu pra quem quis. Já acabou. E o pão? Então, foi o bolo de milho e o pão de milho também. É, vou assistir à noite o vídeo da Cianinha. Não deu tempo ainda, mas é feito por Dona Luzia. Deve estar um show. É isso aí, Sônia. Está lindo mesmo. Espero que vocês gostem, né, gente? Boa tarde a todas. Maria de Lourdes. Oi, Maria de Lourdes. Boa tarde, querida. Bem-vinda. Puxa uma cadeira aí, se sente, pra fazer parte aqui da família. Vai ficar salva essa live, Nilceia Artes. Vai sim, Nilceia. Todas as lives ficam salvas, tá? Vai ficar salva essa live. Olha só. Vai ficar salva. E foi. Tchau. Vai ficar salva. Maria de Luz falou, com certeza Minha filha ama bolo de laranja Nossos bolos e a canjica Daria uma mesa farta Engordar estas meninas Não é? É mesmo Que bom Vou pintar uma fralda Com este tema para minha neném Esta semana Que coisa boa Pinta mesmo, vai ficar linda Sofia Costa, boa tarde a todos Oi Sofia Boa tarde querida, bem vinda Deixa eu ver a outra cor que eu vou usar aí, tá? Tem o violeta cobalto Mas eu acho violeta cobalto tão escuro, gente, ó Muito escuro Eu não costumo usar, é muito difícil Isso eu acho que nas minhas peças de bebê Eu acho que eu nunca usei a violeta cobalto não E aquele rostinho lá de cima Esse aqui? Não, é o outro lá Esse? Não é o lilás que eu já usei aqui? Sim O rosto O lilás Esse é o lilás bebê, né? Esse daqui é o violeta cobalto Era para ser mais clarinho, né? Porém, não é Também tem aqui o flor de malva, ó Flor de malva Acho que ele vai ficar mais delicado Para a gente dar profundidade Porém, tem a cor amora E aí? Amora é super escuro também, né? Vamos fazer uma mistura aqui Eu vou misturar um pouquinho de flor de malva Com um pouquinho de amora Vamos ver no que vai dar Para a gente poder dar profundidade A gente inventa Quando a gente não tem a cor, a gente inventa É assim que eu faço aqui no ateliê Quando eu não encontro a cor do jeito que eu quero Aí eu vou fazendo mistura Até chegar ao tom desejado Ó Já ficou mais diferente Não ficou tão escuro nem tão claro Ficou no meio Vou usar essas duas cores Misturada, tá, gente? Então, se vocês aí quiserem fazer Essa misturinha assim, ó Se quiser fazer em grande quantidade Adiciona primeiro a cor mais clara Que é o flor de malva E depois vai dosando com o amora Porque o amora é muito escuro, tá? Senão você vai perder aí É... A cor mais clarinha, né? Mais suave Certo? Bora lá Vou dar profundidade com essa mistura Boa tarde, meninas e meninos Flavinha, Dona Luzia Amo vocês Márcia Dantas Oi, Márcia Márcia Dantas Boa tarde, querida Coitada de Sônia Meninas Comi tanto na festa de Santo Antônio No aniversário que eu fui Um frio danado Tinha uma fogueira, gente Passei cinco dias sem voz Com a sinusite A rinite Misericórdia Mas comi muito Cacacá Mas matou a vontade, né, Sônia? Ô, Sônia Eu também, mulher Pelo São João Eu fui na casa da sogra de Flávia Meu Deus Cheio de fogueira na rua Muita fumaça Estava chovendo Mas, olha Eu fiquei com um rolo de papel higiênico Perto de mim Meu nariz era gotejando direto E eu espirrando Misericórdia Quase que eu fico sem nariz De tanto que espirrei É a tristeza Quem tem rinite Ivanilda Ficou minha cor Como é? Ficou minha cor A cor Da lindeza Boas tardes Flavinha Flavinha Mãinha Cheiro, mulher Quem é? Ivanilda Boa tarde, mulher Bem-vinda Como é que tá? Aí tá muito frio, tá? Congelando Aqui tá O clima tá bom Tá gostosinho Não tá quente A noite esfria Eu coloco logo meia Nossa Eu passo é o dia todo E meia nos pés Pra vocês terem ideia Meu frio é nos pés Gente Se eu proteger meus pés Acabou Se nem casaco eu coloco Véio não pode pegar friagem Cacacá Estou assim agora É nada, mulher Tem nada com velho, não É quem tem essa droga Dessa rinite Flavinha também Agora tá também Coitada É Ela tava que tava Melhorou Porque ela tomou Um medicamento Fatinha Boa tarde Flavinha Oi Fatinha Boa tarde Querida Roselene Roselene Boa tarde Boa tarde Dona Luzia E Flavinha Boa tarde Querida Bem-vinda Maria Aparecida Boa tarde Deus abençoe todos Amém Maria Aparecida Boa tarde Cheguei atrasada Boa tarde Dona Luzia Boa tarde Ó gente Eu vou vir agora com o branco E eu vou fazer a luz Tá Vou iluminar Amo Esta cor É a minha favorita Lilás Esta linda Este laço Sônia falou Não é Sônia É Ivanilda já começou a falar na Chopin Não foi? Eu comprei aquelas meias de lã Na Chopin Pior que meu marido tomou de mim Vou comprar logo uma Uma e cinco Eita Dançar Silvanilda Vendo Começando a Chopin também Foi? Silvânia Eu também Se não esquentar os pés Nem durmo Ah pôs minha filha é duas Viu? Eu durmo com lençol frio Aqueles bem fininhos Eu não gosto de coberta quente Porque eu tenho um calor muito brabo Não aguento não Eu fico morrendo de calor Se eu me cobrir com cobertor de lã Eu dormir com meu edredom E se brincar ainda coloco um casaco Aí meu marido diz Menina Como é que tu aguenta hein? Mas eu estou tão confortável Que você nem imagina Bem quentinha Agora a engraçada é a lavinha né? A lavinha dorme de É Como é? Aquelas coxas bem fofinhas né? E Coloca mais um moletom Aí elas cobrem E ligam o ventilador É É de inverno a verão Aí eu digo Ô menina Que frio é esse hein? Que tu tá Com o ventilador Aí é porque eu gosto de escutar o barulho do ventilador É só isso É É Milena Carneiro Aqui em São Luís Maranhão Não tem frio É um sol Pra cada cabeça Ah filha misericórdia Nossa É quente hein? Eu já ouvi falar que Aí no Maranhão realmente é muito quente hein? É Sônia falou Eu me cubro Mas os pés ficam de fora Esquenta muito Tami Boa tarde turma Oi Tami Boa tarde querida Bem vinda Vamos embora pintar o vestido né? Vê só O vestido Eu vou fazer o seguinte Eu vou usar o mesmo tom Que eu usei no lacinho Pra pintar essa parte da manga E essa parte aqui A partezinha aqui da gola A gente vai pintar de outra cor Certo? Então bora lá Eu vou usar a base suave Gisele Eu durmo de pijama Meia E um lençol de flanela Fino Mas aí Aí em Limoeiro É muito mais frio do que aqui Gisele Muito mais frio Eu vi o rio lá Eu vi na internet O rio aqui O rio aqui tá bem cheio Bem cheio mesmo A Sônia falou Oi Lavinha Já está na menopausa Cacacá Imagina a cena Lavinha não está não Vê Sônia Ela tá passeando É Lavinha tá Passeando Este lacinho Está lindo Parabéns Dalmira Obrigada Dalmira Ah Gravatar também é frio hein A Sônia Alves Aqui em Gravatar Essa semana A temperatura foi de 15 e 16 graus Ave Maria Misericórdia Mas Gravatar é frio Eu vi na internet É A gente tava frio É Gravatar Garanhões É Ela tá bem fria Comprei também Aquele escobertor de pele De carneiro Menino É quente demais Bubu Ivanilda É muito quente né Acho que eu vou comprar um desse Ai Viu uma Xavier Aqui em Pouso Alegre Minas Gerais Ela está fazendo um frio A noite Ela está ficando 7 graus Ah Não filha Olha Chega Dá uma dor no meu juízo Só em pensar Dá pra mim não gente Olha o frio pra mim Eu acostumada no calor Dá não Flavinha morre logo Se for pra lugar muito frio Tem que tá muito bem Empacotada Gisele disse também É muito friante Mônica Essa base suave É tudo de bom Então Mônica É maravilhosa Amo ela Maria Perpetua Minha flor Cheguei de Caruaru Há pouco Espero que vocês Estejam bem Oi minha querida Boa tarde Olha aí Foi pra terra do forró Foi Caruaru Faz tempo Faz mais de um ano Que eu visitei lá Caruaru Tempão Dalmira disse Gente frio aqui em São Paulo Eu não gosto de frio Quem aqui gosta Mas tem gente que gosta de frio Sônia falou Estuda muito A lavinha Tem que relaxar a mente E a ansiedade É Estuda muito Ela passou por média Graças a Deus Tá gente Que na última live Eu tava até falando Né Pra vocês Que ela tava tensa Por conta do Do resultado Passou Por média Ela disse Ela tá vendo Eu não disse a você Que você ia passar Ela Mas ela já sabe Que eu sou assim Ansiosa Milena Dona Luzia Estava vindo O aniversário Está vindo O aniversário Da Shopee Como está Seu carrinho E o meu Tá transbordando KKK Meu carrinho Mulher tá vazio O carrinho O carrinho dela Não é carrinho mais não Minha gente É uma carreta Que conversa E a tua também Rapaz Olha gente Ela também Que conversa Ela também Quando ela vê Coisa bonitinha lá Ela come É uma É uma carreta agora Que não cabe não O carrinho Minha filha O pneu estourou Do peso que tinha O que eu comprei Essa semana Já tá a caminho Já Foi coisa pouca Eu gosto de comprar Dois pacotes Toda vez que era entregue É Eu gosto de comprar É coisinha de cozinha Gente De confeitaria Que eu gosto De fazer essas coisas Aí hora e outra Eu tô comprando É A Gisele falou Se eu morasse Em gravatar Vivia o dia todo De pijama KKK Ah pois Era duas Era direto Esta base Suave Foi a minha Salvação Minhas pinturas É igual A da Flavinha Gosto de tons Suave Sônia Soares Então Sônia É uma maravilha A gente vê o resultado Como fica Fica maravilhoso A Sônia disse Deus parabéns A Lavinha Jesus Continua abençoando Amém querida Pode deixar Dois Ivanilda falou Meu marido Foi Ver minha netinha Agora me chamou Pra ele E eu disse Vou nada Sair de baixo Descobertor Nem pagando Ah ô fia E não é não Só chega a pensar Né Ivanilda Tadinha É coberta Eu falei cobertor Mas é coberta Meu carrinho Está cheio Na choupi Da Flávia Artesã Sônia falou Ô delícia Falar em Caruaru Flávia Comprei tinta lá Em um preço Muito bom Por R$ 360 Da Acrilex Emanuele Foi mesmo Manu Foi bom O preço Muito bom Mesmo Agora em Recife Eu consigo mais em conta Vem Bem mais em conta Fiquei louca Com tanta cor Linda É Mas essa Esse inverno Foi de muita chuva Em quase todo A greste Litoral De Pernambuco Silvânia Alves É verdade Foi bem tenso Mesmo Vê Bem Bem tenso Gente Essa parte Essa parte aqui Eu vou só Eu vou só diluir um pouquinho Mais ele Que ele está bem grosso É Josefa Menezes Boa tarde Tudo bem com vocês Cheguei atrasada Olá Josefa Boa tarde Estamos bem Minha querida Seja bem vinda Rapaz Acredita que minhas Compras da Choupi Viaja mais que eu Passa por tanto estado Até chegar aqui Em São Luís Cacacá Misericórdia Em Milena Pois é Anda mesmo Com força Tá É Jarlane Aqui em Alagoas Também Está chovendo muito A semana toda É Hoje o lugar Estudinho Está chovendo Bastante A região de Pernambuco A região Nordeste Mesmo Está chovendo muito Sônia falou Eu achei Aqui Aqui onde moro São Paulo Achei a tinta Acrilex Por 3,99 Imagina Fiz a festa Olha Que maravilha Quando a gente Acha um precinho Bacana Tem que aproveitar Só que De vocês Que o preço Da tinta Está mais Em conta Aqui Em Praia Grande Está custando 5,90 Terezinha Pires Olha a praia Que horror Cara Isso Manoel Diz que em Belo Jardim É 5,90 É Cada lugar Tem uma diferença De preço grande Eu também compro Tinta Em Caruaru O valor É melhor Que muito As lojas Do site Silvânia Alves Pois é Aparecido Laurentino Boa tarde A todos É Aldenice Vocês falando De frio Aqui Em Rondônia Está fazendo Um calorão Aldenice Olha por aí Aldenice É Aldenice Aqui em Montes Claro A tinta Está de 5 reais Já achei Até de 7 reais Misericórdia Mônica Eu vou dizer A Aldenice Falou Que aqui Em Rondônia É 7 reais Ai Jesus Chega a dar um desgosto A pessoa tem que comprar Marilda Parreiras Boa tarde Flávia Dona Luzia Olá Marilda Boa tarde Bem vinda Boa tarde Lindona Hashtag Sou Ana Flaviette Oi Ana Boa tarde Hashtag Sou Ana Flaviette Ana Quelinha Boa tarde Oi Quelinha Boa tarde Querida Gente Eu estou com Pink Tá E quem não tem Essa cor Rosa natural Pode vir com Outro tom De rosa clarinho Pode ser até O rosa bebê Sônia falou Aqui A maioria das Lojas 550 590 Achei uma loja Perto Da minha casa Mais em conta Karina Que cor Usou no vestido Por favor Acho que ela quis dizer isso Ó Karina A cor que eu usei De base Foi A cor É Foi a base suave Na verdade Primeiro Depois eu vim Com o lilás Pra modelar Depois eu fiz Uma mistura De lilás Não De lilás Não De flor de malva Com amora Eu fiz Essas duas Misturas Aqui ó Que acabou Dando essa Cor aqui Tá E fiz a Profundidade Tanto do laço Quanto dessa Partezinha daqui Do vestido Certo Roseli Boa tarde Oi Roseli Boa tarde Querida Ivanilda Falou Venham Pra mega Meninas Flavinha Vai pro evento Eu E manhinha Ficamos Fazendo comida E fuxicando Ô delícia Pode deixar Que quando a gente For a gente Lhe avisa Com certeza Ivanilda Aqui onde moro Tá R$ 5,90 E eu só compro Pela internet Ana Patrícia E é Ana Betânia Aqui em Souza Na Paraíba R$ 6,00 Meu Deus do céu Tá muito caro A chinta Não tá Linda Essa combinação De lilás Rosa Amei Sônia Soares Então Sônia Vai ficar lindo Eu vou fazer um xadrezinho Aqui Xadrezinho É Tem um xadrezinho Aqui Nessa golinha Acho que vai ficar legal Tô só com o branco Aqui Tá Semana passada Comprei Chegou Essa semana Já R$ 4,00 Armarinho São José Só compro Lá agora Ana Patrícia Eu já vi Só compro Pela internet Quem Do armário Esse armário São José Eu pensei Que era Aqui De Recife Mas só que é De fora Eu creio Parece que é Santa Catarina Eu não sei De onde é não Eu já ouvi Também falar Eu vejo Muitas meninas Falar sobre Eu tô vendo Aqui uma cor Pra gente Poder fazer O contorno Tá O contorno Não O O xadrezinho Aqui Deixa eu ver Se vai dar certo Com essa cor Aqui Acho que sim Essa daqui É o vermelho Carminho Que eu tô Usando Tá gente É de Londrina Paraná É isso Mesmo É bem que Notei que era De longe Eu já ouviu Eu já ouviu Eu já ouviu Eu já ouviu Esse pincel Aqui que eu tô Usando É o filete Da tigre O qual eu falei Semana retrasada Que é o de cabinho Lilá Gente É ele Tá Aí certo Ele é bem Firme Pra fazer Contorno Ele é bem Durinho Aqui ó No comecinho Bem durinho E aqui É bem Maleável Pra fazer Trabalho Contorno Ele é bem Preciso Muito bom Pra trabalhar Tá Que chique A Ivanilda Diz Ainda tô Com um estoque Grande de tintas Que minha amiga Trabalhava Na Acrilex E pode Comprar Por 1,50 Comprei 1,30 Tintas Mais diluentes Olha aí Que maravilha É uma benção O frete deles Do armarinho São José Para São Paulo É um pouco caro Imagina pra cá Imagina pra cá Pra Pernambuco Simone Santos Aqui a tinta Aqui a tinta Também é 6,6,50 É difícil Achar as cores Pois é Cada lugar É um preço Diferente Uns mais em conta Outros Mais caro E assim por diante Oi Flavinha E Dona Luzia Boa tarde Para todos Oi Lourdes Boa tarde Querida Gente Eu vou fazer Aqui uma profundidade Na pecinha seca Com Acho que eu Coloquei a mão Aqui Que manchou Depois eu Conserto Aqui Depois eu passo O contorno Comprar pela internet Sai mais caro Dependendo Do local O frete Fica caro Para Bahia Simone Santos É Verdade Ah Leire Flavinha Tem um problema Sério Com pincel filete Pincel filete É Leire Ela falou Que Pra mim Não dura Aqueles que Eu comprei Estão tudo Com a Série Da Saliente Pois Leire Meus pincéis É tão antigo Aqui Quando ele Vem Entortar A ponta É porque Eu já Tenho usado Por muitos Meses Tenho tudo Aqui Tá tudinho Aqui Pode ver Que chega Tá sem Agora que Esse tá Entortando A pontinha Mas veja Os pelinhos Dele Tudo Consertadinho Aqui é que Tá Tortinho Mas isso Não me impede De usar Uso Ele tranquilamente Esse Daqui Também A pontinha Dele Tá Meia Tortinha Esse É o 2 Zero Uso Também Até Hoje Uso Ele Então Esses Pincéis Filete É os de Cerdas Sintéticas E tenho Esse Que é Aquele Que eu Digo Sempre Quem não Gosta De pincel De Cerdas Sintéticas Use Então O pincel Filete De Cerdas Naturais É Aquele Que se Você Bagunçar A pontinha Vou bagunçar Aqui Pra vocês Verem Se você Fizer Isso Com o Pincel De Cerdas Sintéticas Nem faça Que não Volta Para o Lugar Mais Não Tá Ó Arrepiei Aqui Ó Tá Uma Vassourinha Tá Vendo Vou Molhar Vou Molhar Meu Dedo Aqui Na Água Pra Vocês Verem E Vou Passar Nele Olha Aí Perfeito A pontinha Bem Fininha Bem Delicado Pra Fazer Contorno Esse É O Pincel Que Não Danifica A ponta Se Entortar Se Arrepiar Um Pelinho Ele Volta Pro Lugar Essa Condição Esse É Linha De Pelo De Marta Tropical Tá Qualquer Um Pelo De Marta Tropical É Dessa Forma Agora Se Tem Esse Problema Hora E Outra Depois De Muito Tempo De Usa Ele Vai Entortar A Pontinha Na Frente Toda Aquela Questão É Deixa Eu E Já Pensou Se Cada Trabalho De Pintura Gastasse Três Ou Mais Frascos De Pinta Ninguém I I Poder Vender Nada Um Absurdo Isso Pois É O Bom De Tudo Isso É Porque Tinta Dura Muito Né Gente Assim Eu Digo Na Minha Parte Porque Eu Pinto Coisas De Bebê E Não Trabalho Com Muita Tinta Mas Quem Usa Muito Papão De Prato Que Pinta Aquelas Pinturas Grandes Acredito Que Gacha Muito Mais Rápido Né Então Mesmo Assim Sai Bem Carinho Gente Eu Estou Já fiz A receita O Vídeo Eu Vou Fazer A edição Para Postar Aqui Para Liberar Aqui No Canal Para Vocês Eu Gosto Muito Dessa Cor Para Pintar Justamente Cabelo Castanho Claro E Uso Também Para Fazer Profundidade Na Pele Das Ursinhas Dos Ursinhos Tá Agora Mesmo Eu Estou Usando Ele Se Você For Usar Outro Tom Pode Ser O Tom De Jatobá É Diferente Muito Diferente Mas Pode Ser O Jatobá Pode Ser Também Até O Capucino Eu Gosto De Usar O Capucino Para Dar Profundidade Na Pele De 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 Ursinho Aqui Em São Luís Também Não Tem Muita Opção De Tinta Não Por Isso Compro Muita Pela Interim Pela Neve E Os Pincéis Compro Com A Flavinha Milena Pois É Milena Mas Olha Aqui Na Minha Cidade É Tão Ruim Também De Encontrar Material Para Artesanato Hoje Em Dia Tem Variedade De Pincel Porque A Gente Vende Aqui Mas Tinta Às Vez Eu Vou Procurar Não Tem A Cor Que Eu Preciso Eu Uso Muito Tons De Bebê E Às Vezes Não Tem Carina Tá vendo Muitas Graças Comprei Comprei Muita Tinta Esperando Chegar Comprei Da Casa Da Arte Só De Frete Paguei 165 Já Pensou Absurdo Mas Não Tem Jeito Leire É Pois É Leire É O Jeito Mesmo A Mônica Lopes Qual Número E A Ordem Desse Filete Filete Esse filete Ele É A Referência 308 Esse Daqui É O 3 Barra Zero Esse Que Eu Mostrei Aqui Esse Aqui Tá De Cerdinhas De Cabinho Preto Que É Da Tigre 308 Tracinho Zero Esse É O Zero Eu Tenho Ele O Zero O 2 Barra Zero E O Número 1 Tá O Número 1 As Cerdas É Maior Para Traços Maiores Então Eu Uso Zero Que Tem Cerdas Menor Que Essa Daqui Tem Esse Daqui Faz Anos Gente Anos Oxe Eu Acho Que Já Tem Tem Muito Mais De 3 Anos Que Eu Tenho Esse Pincel Veja Do Mesmo Jeito Tá Faz Muito Tempo Ele Tá Todo Manchado Ó Eu Uso Ele Faz Muito Tempo É Um Pincel Muito Bom Vale A Pena É Um Pincel Um Pouco Caro Mas Porém Vale A Pena E Esse Outro Aqui Que Eu Mostrei É Tigre Também Porém Serta Sintética Mas Também Um Pincel Muito Bom Tá Pra 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 O Frete É Mais Caro Que A Compra Betânia Gurgel Ana Patrícia Pra Cá O Frete Também Não É Pouco Mas Como Comprei Muita Tinta Compensa Se Eu Comprasse Aqui Ficaria Mais Caro Que Pagar O Frete De Fora É Às Vez Compensa Mesmo Os Pincéis Já Está Venda Na Shopping Marilda Parreira Ainda Não Marilda Na Shopping Tá Só Alguns Kits Disponível Tem Kits De Pincéis Tem Apostila A Entretela Que A Gente Usa Nos Medalhões Tá Lá Também Pra Venda Os Medalhões Também Com Festonei Com Ponto Decorativo E Com É Bordado Inglês Já Está Disponível Na Shopping Borboleta 3D Já Está Disponível Lá Pra Venda Já Tem Bastante Produto Cadastrado Aos Pouca A gente Está Cadastrando O link Da lojinha Da Shopping Tá Aqui Na Descrição Dessa Live Tá Gente Quem Tiver Interesse Tá Olhando Nossos Produtos Lá Às Vezes Lá Você Consegue Até Frete Grátis Vale A pena Os Meus Não Ficam Assim As Cerdas Alinhadas Leila Está Dizendo Betânia Está Dizendo Você Tem Os Pincéis Castelo 515 E 543 515 Tenho 543 Também Flavinha Manda Um Beijo Para Meu Filho Pedro Ele Sempre Acompanha As Lives Comigo Simone Estou Ansiosa Para Chegar Os Meus Pincéis Estêncil Simone Santos Oi Simone É Pedro É o Nome Dele Pedro Um Beijo Meu Querido Para Você Sempre Acompanhando Com A Mamãe Né Oh Flavinha Pelo Amor De Deus Vem Mulher Essas Misturinhas Já Tem Os Vidrinhos E As Tintas Só Disponibilizar Para Nós Eu Não Faço Essa Misturinha Porque Aqui Não Vende As Tintas Eu Só Não Faço Porque Aqui Não Vende As Tintas As Misturinhas Casa Da Arte É Perto Da Minha Casa É Uma Das Lojas Mais Famos Aqui São Paulo E É Bem Caro O material E O frete Também Nossa E É Perto Aí Né Sônia E O filete Da tigre Mônica Está Perguntando O filete Da tigre É Esse Que Eu mostrei Esses Dois O cabinho O cabinho O cabinho O cabinho O cabinho Marfim É Leire Falou Aí Nas Tintas Então Leire Ainda Não Não Abri Essa Oportunidade Para Fazer Não Já Trabalhei Muito Com Essas Tintas Já Fiz Trabalhei Acho Que uns Dois Dois Anos Vendendo Essas Tintas Que Eu Faço Porém O custo Dela É Muito Alto Tá Porque Tem Tinta Que A gente Vai Mexer A gente Precisa De Três Cores Para Utilizar Você Veja Como É Que A tinta Tá Cara Imagina Um Potinho Desse Na época Que Eu Vendia Um Potinho Desse Saia A Doze Reais Tá E Não Era Nem Desse Aqui Que Esse Daqui Tem Trinta ML Era O De Quarenta ML Saia A Doze Reais Há Dois Anos Atrás Que Era Esse Daqui Tem Quarenta ML Tá Na É Que Eu Vendia É Aí Tinha Gente Que Achava Caro Tinha Gente Que Comprava A Gente Vendia Bastante Mas Veja A Gente Usa Três Misturas Às Vezes De Cores Né E O Custo Não Pode Ser Baixo Por Conta Que O Produto Tá Caro As Tintas Tá Caro É Por Isso Que Eu Não Penso Mais Em Vender Essas Tintas Essas Misturas Que Eu Faço Por Isso Que Eu Estou Liberando Aos Pouco Todas As Misturas Novas Que Eu Estou Fazendo Eu Estou Liberando Aqui Para O Canal Só As Que Já Foram Vendidas É Que Eu Não Libero Tá Não Libero Porque Quem Comprou Vai Se Sentir Prejudicado Né Então É Injusto Eu Fazer Isso Eu Liberar As Cores Das Pessoas Que Já Me Compraram Então Todos Os Tons Novos Que Eu Estou Fazendo Está Sendo Liberado Aqui No 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 Youtube Tá Estou Fazendo Um Videozinho E Colocando Aqui No Youtube Para Vocês Mas É Muito Alto O Custo As Misturas Eu Faço O Diluente Caseiro Eu Faço O Aquarela Silk Caseiro Para Ficar Mais Em Conta Ainda Né Porque Eu Faço Em Grande Quantidade Para Fazer As Misturas Então Se Você For Colocar Na Ponta Do Lápis Mesmo O Gasto É Tremendo Para Montar Para Fazer Uma Cor Eu Gasto Bastante É Por Isso Que Eu Vejo Que Até O Momento Não Tá Compensando Não Para Eu Ter Que Fazer Porque Só Quem Faz Essas Misturas Aqui Sou Eu Boa Tarde Curtindo E Compartilhando Amiga Hoje Eu Não Posso Participar Boa Tarde Meus Amores Meninas E Meninos Beijocas E Estém Atrasada Porque Não Estou Em Casa Um Final De Semana Abençoada A Todos Um Beijo Beijo Para Você Também Márcia Márcia Boa Tarde Querida Um Beijo Eu Nunca Comprei Tinta Pela Internet Não Gente Estou Com Rosa Chá Estou Fazendo Esse Fumadinho Aqui Pois É Está Aqui Já Disponível Tá Pedro Mandou Um Beijo Também Obrigada Pedro Boa tarde Amada Cheguei Já No Finalzinho Mas Só Estar Só Estar Aqui Com Vocês Fico Feliz Sou Alessandra Estou Usando O Endereço Do Meu Filho Felipe Game Oi Alessandra Boa Tarde Querida Que Coisa Boa Seja Bem Vinda Tá Pessoal Estou Com Branco Tá Fazendo Preenchimento Do Olhinho Meu Deus Porque Não Te Conhecia Dois Anos Atrás Pois É Leire Vê Só Aqui Tá Achando Como É Aqui Não Tá Achando Aquarela Silk Aquarela Silk A gente Tem Pra Vender Porém Também Tem Um Receitinho Aqui Ensinando A Fazer Ela No Meu Canal E Rende Muito Muito Mesmo Tá Rende Mais Que O Dobro Da Aquarela Silk Que A Gente Compra Vale Muito A Pena Fazer Aqui São Paulo Não Estou Encontrando Pincel 522 Da Pastel Pinta Aqui Só No Armarinho Fernandes Só A Da 25 De Março Da Uira Pois É Menina Eu Tenho Tantas Clientes Que Entram Contato Comigo Dizendo Que No Lugar Onde Elas Moram Não Tem Essa Linha De Pincel Castelo Tenho Muitas Clientes Mesmo Olha Eu Falo Por Mim Eu Pagaria O Valor Que Você Pedisse Sim Sim Olha A Encontro No Cantos De Cura É O Frete Foi Mascaro Vende Vende Muita Coisa Também Gente Eu Tô Aqui Com Deixa Eu Ver Que Co É Essa Azul Inverno A Gente Vai Desenhar Aqui A Iris Agora eu Vou Vim Com O Azul Petróleo Tá Com Ele Eu Vou Dar Profundidade Eu Tô Com O Pincel Aqui Da Castelo O C 522 Número Zero Tá Ó Profundidade Tiro Bastanto O Excesso Tá Pra Não Ficar Muito Escuro Certo Vamos Fazer A Pupila Só Tirar Essa Excesso Aqui E Deixar Mais Clarinha Maria Das Graça Boa Tarde Querida Bem Vinda Agora eu Venho Com Preto Vou Fazer A Pupila Pra Pupila Eu Vou Desenhar Com Pincel Filete Da Castelo Esse Daqui Já Tá Bem Velhinho Já Tem Pelinho Dele Arrepiado Aqui Tá Vendo É O Dois Zeros Dele Tá Aí Eu Vou Fazer Aqui A Pupila Aqui Eu Vou Fazer Aqui Do Cantinho Aqui Certo Certo com o rústico, tá? Eu vou colocar uma gotinha aqui de aquarela silk. E vou fazer o contorno. Pincel, eu tô usando 440, 3 barra 0 da Tigre. E bora lá contornar. Ah, ligada nesse olhinho meu fica estranho, Simone Santos. Então, Simone, bora simbora. Eu não costumo pintar o olhinho assim, não, mas vamos simbora. Vamos pintar ele, né? Acho que vai ficar legal. Flávia, varia a cor do azul turquesa, né? Do azul turquesa. Ó, esse daqui é o azul turquesa... Ô, gente, eu disse azul turquesa, foi? É azul petróleo, tá? Se eu falei azul turquesa, me perdoem. Mas a cor que eu usei aqui pra dar profundidade foi o azul petróleo. Ai, ai. Tá vendo a cabeça como é que tá? Eu jurava que eu tinha de estar cor certa. Ainda bem que o Leire falou aí. Lá vinha quantas cores vocês já fizeram. Já fez ao todo. É o Manoel que tá perguntando. Ó, Manoel, da minha paleta já tem mais de cem cores. Não, ela falou... É, você falou azul petróleo mesmo. Eu falei? A televisinha disse. Ah, tá, gente, porque eu pensei que eu não tinha falado não. Que susto. Sônia Suárez também falou a cor certa. É, não, porque ele tava perguntando... É, sobre se tem... Varia a cor do azul turquesa, né? Ó, o meu é a mesma cor, o azul turquesa. Ela falou, existe o azul turquesa e o azul turquesa. Isso, 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 isso. Existe o turquesa e o azul turquesa. Isso mesmo. Tem a cor turquesa e o azul turquesa. É, isso mesmo, Terezinha. Bem ressaltado. Ela tá dizendo, não, você falou a cor certa assim. Foi ela que falou nessas duas cores. Os dois são lindos, a menina tá falando com a Terezinha. Então, é isso, Terezinha. É, verdade, os dois são lindos. Maria Sônia, boa tarde. Boa tarde, Maria Sônia. Este ano tá sendo linda. Obrigada. Boa tarde, Flavinha e Dona Luzia. Eu penso que se você postar as misturinhas anteriores, não iria prejudicar. Pois as pessoas que compraram as tintas vão precisar de novo. Laurinda Cardoso. É, nessa questão é verdade, né? Mas, eu ainda prefiro deixar elas quietinhas. Eu tenho o turquesa e o azul turquesa, Leirita Zeno. São lindos os dois, lindos. A Sônia falou, o azul turquesa é mais escuro e o turquesa é azul bem claro. Isso, verdade. 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 Branco. Aí, eu vou vir aqui com... Uma isquinha de nada de branco aqui, ó. Antônia Maria, amei os meus pincéis. Muito obrigada, Flávia. Eu vou ter um amor de pessoa. Antônia Maria. Ô, minha querida, eu que agradeço, tá? Esses olhinhos ficaram encantadores. Terezinha Pires. Ficou bonitinho, não foi? O olho é tão cílio do olho dele. Dela. É ela. Gente, eu vou pintar esse nariz aqui. O preenchimento dele vai ser com rosa chá, tá? Rosa chá. Tem o endereço na... O quê? Na isso. Tem o endereço, o interesse na... Eu acho que deve ser na assinatura, eu acho que ela quis dizer. Maria Sônia. Ela falou, tem o interesse na... Acho que deve ser a assinatura que ela quer, vinha, o pincel de assinatura, é isso, é? Não sei. Ou então, é sobre o estêncil, né? De assinatura? Eu não sei. Eu vou esperar ela falar novamente, que eu não entendi, não. Gente, esse daqui foi rústico, que eu trabalhei a profundidade, tá? Doidinha pra ver o narizinho, o cacacá, Sônia Soares. Lenícia, estes olhos é um encanto. Obrigada, querida. Aí o branco a gente ilumina. O nariz tá parecendo o coração. Não é o modelo de coração mesmo? Eu falei no coraçãozinho, a bolota. Boa tarde, princesa. Cheguei agora, Adileuza Torres. Oi, Adileuza. Boa tarde, querida. Seja bem-vinda. Agora, a boquinha, a boquinha não tem nem o que pintar, né? Na verdade. Eu só vou fazer preenchimento aqui, ó. Com o rosa chá mesmo. Aqui, ó. Tô preenchendo com o pincelzinho filete mesmo, tá? O C544-000 da Castelo. Rústico, eu venho aqui, ó, no cantinho aqui, ó, de cima, dou profundidade e levo para o meio. Branco, eu ilumino. A partezinha aqui de baixo. Vou passar o contorno aqui, ó. Entre nariz e boquinha. Com o rosto e com o mesmo, tá, pessoal? Na boquinha aqui, ó. Só nessa parte aqui de baixo. Narizinho, já aproveito. Faço um leve contorno. Prontinho. Essa parte tá terminada. Bora lá. O que é que a gente vai pintar mais aqui? Vai ficar faltando pintar só a nuvem. Eu vou pintar uma nuvem só, que vai ser a nuvem que tem o olhinho, que é essa daqui de cima, tá? Pra depois a gente encerrar. Eu vou fazer contorno aqui e vou estampar. Agora eu vou fazer logo a estampa do lacinho, como eu falei pra vocês, que eu ia usar o extenso de estrela, né? Agora a gente vai saber onde é que ele tá. Tá, viu? Tá aqui. Tá, gente. Eu vou usar esse extenso aqui, tá? Quem tiver extenso aí, seja qual for. Conforme que seja também pequeno, que dê pra fazer a estampa aqui do lacinho, tá certo? Eu vou fazer a estampinha aqui das estrelinhas, ok? Com muito cuidado, porque o olhinho, ele tá... Ele tá molinho, né? A tinta tá úmida ainda. Então, com muito cuidado, tá? Vou colocar aqui. Amarelo canário. Eu vou estampar o vestidinho também com as estrelinhas, tá, gente? Vou pegar um pincel seco, ele não tá molhado, tá? Pincel pituar seco pra trabalhar, pra fazer esfumado com estêncil, né? A gente trabalha com ele seco, tá, ó? Tiro bastante o excesso. Aqui na minha plaquinha. Vou vir aqui, ó, com a estrelinha, a pequena, tá? Vou vir com essa daqui. Deixa eu ver se ela vai visualizar bem. Vou vir aqui, colocar aqui. Deixa eu ver. Show, puro charme, Sônia, tá dizendo. Ó, pegou bem certinho, tá vendo? Ó, a estrela. Aí aqui, ó, a gente vai novamente. E assim a gente vai estampando. Se quiser estampar só a metade da estrelinha, coloca só a metade. E assim a gente vai, ó. É, a Edileuza Torres, vamos dar like pra Flavinha. Ela merece. Obrigada, Edileuza, por lembrar, minha querida. Deus abençoe. Esse de estrelinha eu pedi, né, Flávia? Você lembra? Quem foi? Leire. Pediu. Acredito que sim, Leire. Acredito que sim. E assim a gente continua, tá, ó. Aqui eu vou colocar só meia estrela. Venho aqui e coloco uma inteira. Lá, eu vou colocar meia estrela. E aqui, meia estrela. Aqui, ó. Certo? Aqui também merece, ó. Uma escondidinha. Sônia de Mello do Ciclá. Flavinha, eu usei o estêncil, mas trabalhei com o pincel também nas estrelas. Entendi. É, tem as duas opções, né, Sônia? Que dá pra usar. Vou colocar um aqui também. E assim a gente vai, gente, ó. Estampando. Aqui eu já deixei passar, tá vendo? Vamos lá consertar com a unha. Com muito cuidado, a gente vai fazendo aqui a estampinha. Se quiser usar um pincelzinho chato, pra não correr o risco de invadir onde não quer, ó. Aconteceu de novo, com a minha teimosia. Aí usa aí, tá? Ó. Já manchou o olhinho. Bora lá. O ao vivo é assim, né? O ao vivo e a cores. Aqui. Deixa eu colocar aqui. Deixa eu ver onde pega a outra aqui, ó. Uma escondidinha. Outra aqui. Aqui, ó. E vou colocar a metade de uma aqui no lacinho, no nó do laço. E acima também. Aqui, merece um. Metade de uma. E acredito que só aqui a parte do lacinho. Vamos agora pra parte do vestido, tá? Vestidinho. Depois, eu conserto aqui o olhinho, tá? Que eu manchei o olhinho aqui. Eu acho que o estêncil bateu em cima. Vamos lá. Estampar agora o vestidinho. Usar aqui metade. Leire disse, eu não lembro, mas não tenho certeza. É só quando chegar agora, né, Leire? Mas o teu orçamento tá no WhatsApp. Tem como a gente saber. Se tu comprou ele. Então, eu vou colocar a metade de uma olhinho aqui. Pode pintar em fralda sem barrado. Pode pintar em fralda sem barrado, eu acho que é isso que eu quis dizer. Sem barrado, ó, se você é acostumada a pintar, dá pra pintar. Agora, fralda sem barrado, eu não, particularmente, eu não gosto de pintar, não. Tá? Aí eu uso, ou eu uso o medalhão pra pintar e depois aplicar na fralda, ou então eu uso uma faixinha, pinto na faixa e depois aplico. Até pra bordar, gente, a fraldinha sem barrado, né, sem a faixinha, é muito ruim. O bordado não sai perfeito do jeito que tem que sair. Então, eu não gosto, não. Mas já vejo muitas meninas que pintam desse jeito na trama, né, da fralda. Deixa eu só corrigir aqui o olhinho, tá, pessoal? Aí, esse stencil aqui, eu vou falar a referência aqui pra vocês, tá, dele. Ele tá no nosso catálogo pra venda também. Ele é da linha da Modolex. Deixa eu ver a referência dele. Ó, a referência dele é o 19S1910. Ele é o 14x14, tá? Vou colocar minhas meias, os pés já estão congelando, misericórdia. É, Manuela. E é, Manu. Ó, gente, eu vou vir agora com um pouquinho de amora, a cor amora, tá? Eu vou fazer isso aqui, ó. Vou dar uma leve profundidade aqui. Eu vou realçar mais essa profundidade no lacinho, ó. Aqui. Só nessas partezinhas daqui, tá? Essa daqui é a cor amora puro, tá? Não tá misturada, não. Não tá misturada, não. O extenso da cerquinha já chegou, Flavinha, não é isso que tá dizendo? A senhora tá dizendo, pintar fralda sem barrado tem que dosar muito bem a tinta para não emprestar. Só no canto é horrível. Já pintei, não gostei. Eu acho que Leire que perguntasse se já chegou o extenso de cerquinha, não é? É o extenso de cerquinha, já chegou, Flavinha, é isso mesmo. Não, ainda não, Leire, vai chegar, vai chegar até modelo novo de extenso de cerquinha, tá, Modolex. Da OPA, a gente já tem extenso e vai chegar mais também, mais novidade da OPA, tá? Você tem extenso com alfabeto pequeno para escrever nomes em fralda? Tenho sim, Sônia, no catálogo, lá no WhatsApp você encontra, porém tá chegando mais. É, a gente sabendo dosar ela, fica muito bonito o trabalho, tá bem bonito. Já está esfriando aqui também, só põe misericórdia, só se põe, Sônia Soares. Eu vou pintar agora, pessoal, a nuvem, como eu falei, tá? Que ela é com olhinho, tudinho, então eu vou pintar ela. As outras é da mesma cor, porém só não tem o olhinho. É, Arleni, boa tarde, Flavinha e Dona Luzia, cheguei agora atrasada. Oi, Arleni, boa tarde, querida, seja bem-vinda. Vou fazer o preenchimento, deixa eu ver se está dando para pegar, tá? Ele está dizendo, olha, não me deixa sem esse estêncil de cerquinha, tá? Tá certo, Leire, quando chegar eu já te mostro o modelo, porque tu já escolhe. Na Via Santoro, lindo. Obrigada, Maria. Sônia, tá vendo? Adorei o estêncil da Moldo Lex, é bem firme, o material, adorei. Pois é, é bem firmezinho mesmo a plaquinha dele. Ó, preenchei, agora eu vou vir com o cinza claro. Ó, preenchei, agora eu vou vir com o cinza claro. Ó, preenchei, agora eu vou vir com o cinza claro. Lembrando que esse gráfico aqui está arriscado com a canetinha fantasma, tá, gente? Depois que terminar toda a pintura, eu vou retirar com o ferro. Não, com o ferro não. Vou tirar com o secador mesmo, porque até então aproveita e seca a peça mais rápido. Para eu poder tirar a foto, para a postagem. Boa tarde, Flavinha. Onde encontro esse risco? Está aqui no canal. É postado, que eu postei ontem, Silmara. E também está nas minhas redes sociais. O link está todo aqui na descrição dessa live, tá? Oi, minha querida, boa tarde. Seja bem-vinda, muito obrigada, tá? Ó, cinza, profundidade. E aí Tchau. 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 Agora a gente vai vir com o branco puro e vai iluminar. Flavinha, mesmo com a tinta por cima da caneta fantasminha, ela apaga? Ela apaga sim, minha linda. Você não sabe a mágica que acontece. Só não pode apagar antes de pintar. É, que eu fui inventar de secar uma parte da pintura, que eu tinha arriscado com a canetinha fantasma. Aí sumiu. E eu procurando, achando que era a claridade que não estava fazendo eu enxergar o gráfico. E procurei, meu Deus, o que está acontecendo? Que isso daqui estava arriscado e por que agora sumiu? Depois foi que eu fui me dar conta do que eu tinha feito, né? Era para eu ter colocado o ar frio do secador. Achei de colocar o ar quente. Aí agora eu não apanho mais não, tá? Eu aprendi. Quando eu vou usar ela, eu já sei. Eu digo, epa. Não, 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 não. Com o maior cuidado. Vamos pintar o olhinho, né? Da nuvem. Branco, preencho. E aí Vou vim com o azul. Aqui, ó. Esse daqui é o turquês, ó. Para quem estava falando aí, é Liri, né? Na diferença do turquesa para o azul turquesa. Esse daqui é o turquesa, ó. É, Joelma. Boa tarde para todos vocês. Como é que vocês? Atrasada, mas cheguei. Olá, Joelma. Boa tarde, querida. Bem-vinda. Depois, Flavinha, você faz um vídeo ensinando usar a caneta, Silmara? Eu já fiz. Está lá no meu Instagram o vídeo, Silmara. No meu Instagram. Isso. Hoje mesmo eu coloquei um videozinho lá nos stories, mostrando. Azul turquesa, azul petróleo. Desse certo. Profundidade. Aqui. Aqui. Preto, pupila. E agora eu vou contornar. Vou usar o rústico, tá? Para contornar. Para contornar. Se quiser, também contornar com o preto, também dá certo. Ou com o cinza chumbo. Também fica legal, tá, gente? E aí? E aí? branco ilumina é muito boa mesmo para quem costura que quer fazer marcação é ótima ela muito boa mesmo agora eu vou fazer aqui a bochechinha com a rosa chá aqui eu tomei antes aí aqui gente como eu falei no gráfico eu não coloquei a estrela eu tirei na verdade como eu risquei com a caneta fantasma eu apaguei e eu vou vir aqui com o amarelo o amarelo canário e vou fazer vou fazer com o estêncil vou pegar o maior tá a estrela maior e vou fazer aqui certo ter o excesso mesma coisa tá quando for fazer com o estêncil fatinha fazendo muito linda parabéns obrigada fatinha ó aqui tem outra aqui tem outra tô com medo de manchar o olhinho aqui tem mais outra ui enganchou oi boa tarde meninas Luciana Moreira oi Lu boa tarde querida e deixa eu ver aqui também tem outra ó deixa eu colocar pra cá aqui tem outra no gráfico já quero um estêncil desse a Silmara Viana tá certo Silmara depois você chama no zap ó e tem outro aqui tá aqui ó como sempre tá ficando perfeito Marli Ramos obrigada Marli aí eu pinto direto na na fralda os desenhos eu acho que direto na fralda sem sem a faixa né depois eu tiro meu chapéu tá pra quem consegue acho muito bonito quem consegue pintar eu não eu antigamente até eu pintava mas hoje em dia eu não não pinto mais não aí eu vou pegar agora com a mora e com a com a mora a gente vai fazer esses pontilhados aqui gente tá vou fazer aqui de um lado termino o restante depois aqui o lacinho eu vou contornar com a cor a mora também certo e aqui a ursinha eu vou contornar com rústico tá eu vou fazer um pouquinho de cada um pra vocês verem porque depois quando vocês for fazer aí o de vocês vocês tem uma noção tá aqui talvez eu precise é diluir mais não sei acho que não aqui eu tô com o rústico certo tô só com cuidado pra não manchar o olhinho né ó pelezinha toda com rústico certo tá tudo molhado ainda tá tudo molhado ainda porque o clima tá tá frio né aí demora a secar aí agora eu vou pegar aqui ó deixa eu pegar aqui pegar minha plaquinha vou colocar um pouquinho de amora ó um pouquinho de amora eu vou já acabou que pena diluir oh Dalmira é só acabamento agora se a trama se a trama for fechadinha ainda vai mas se for aberta misericórdia tá aqui pronto Manu não tem aquela fralda quadriculada aquela fralda quadriculada gente eu fiz o teste com ela pintei até numa live aqui tem uma live aqui mostrando eu achei que ficou bacana a pintura eu gostei de pintar nela porque ela é dupla então a trama dela é bem corpada a live tá até salva aqui no canal Flavinha eu consegui montar um gráfico de um menino soltando o balão era um ursinho coloquei um menino Sônia de Mello aí tá vendo olha coisa boa boa Sônia a Sônia falou lindo demais um show já deixando o meu beijo carinhoso em um abençoado final de semana meninas Dona Luzia Flavinha meu beijo a vocês e um enorme a Lavinha Jesus abençoe estou aqui até o final obrigada Sônia Laurinda esse gráfico está na chamada de aula no Youtube o gráfico está sim eu postei ontem aqui no Youtube Luzia errei de novo eu vi mas eu não quis nem falar tá querida eu vi que você botou Luísa tá vendo Sônia eu vi mas eu chamei meu nome certo mesmo não tem problemas não tá querida aí gente tá vendo como fica bem delicadinho aí essa mesma cor aqui ó o amora como eu falei pra vocês a gente vai fazer o pontilhado com ela depois isso daqui vai ficar muito mais delicado porque depois que sair a escrita da caneta fantasminha aí vai ficar super delicadinho eu amo quando eu vou tirar eu fico ansiosa pra tirar porque a peça a gente vê a cor como fica a delicadeza que fica depois que sai tá vendo gente até sábado Flavinha e Dona Luzia fatinha tá dizendo até se Deus quiser fatinha em nome de Jesus sábado vou pintar acredito que vou pintar outra camiseta será outro gráfico vou estudar qual gráfico vou pintar nela aqui o contorno vai ser com cinza chumbo tá e aqui vai ser o mesmo contorno que eu usei aqui no lacinho eu vou usar no vestido também certo pessoal não tem é não tem dificuldade toda essa parte aqui porque ia ser bordada rapaz o corretor é danado kkk né corretor se vergonha deixa eu só baixar aqui pra vocês verem ela quase completa maravilhoso parabéns Flavinha vê aí os comentários das meninas agora ó essa essa essas três nuvens gente eu vou pintar da mesma cor que foi pintada essa daqui tá sem segredo certo então tudo que foi pintado aqui o que falta é só o acabamento mas eu mostrei a vocês como eu vou fazer nesse nesses outros aqui o traço pontilhado aqui como eu falei contorno com cinza chumbo as de baixo vai ser pintada da mesma cor aqui eu vou dar continuidade no contorno com o rústico e aqui a roupinha vai ser contornada com o amora essa partezinha daqui ó da golinha vai ser contornada com o rústico tá certo e é isso pessoal quero agradecer o carinho muito obrigada por mais uma vez estar aqui conosco né na nossa live quero desejar a todas vocês um ótimo final de semana abençoado tá e a gente se encontra se Deus quiser na próxima live vou estar postando o gráfico pra vocês como sempre eu faço de costume um dia antes tá certo gente beijo e a Laurinda tá perguntando quero saber se a família aproveitaram as como é eita as festas juninas aqui é muito linda Laurinda aqui na minha cidade não teve festividade mas a gente fica meio receoso pra sair porque tem tempos que é um pouquinho agitada a cidade aqui sabe é pequena mas a gente evita a gente aproveitou assim em família mesmo foi pra casa da sogra passou véspera de São João lá né foi bem legal e o resto a gente passou em casa mesmo São Pedro a gente passou em casa em família e foi isso pois tá bom gente beijão e até semana que vem tchau tchau pessoas lindas tchau tchau